Esse game é forte, no foguinho aí, pelo spell. Nossa senhora, não, não, falar que não é Deus, nossa, acertei o tiro, não, matei o... Man, man, mais um, próximo, pode vir, pode vir, ii, errei, acertei, meu Deus, Deus é sniper, tu vai ver o próximo highlight, meu Deus do céu, olha, falar que não é Deus, o verdadeiro Fallen aqui. Esse moleque é muito feo, velho.